Bom dia, bom dia pessoal, aqui estou o BR-116, aqui pertence ao município de Orizânia, Minas Gerais. Vamos curtir aqui comigo um pedacinho aqui do trecho aqui dessa BR aqui. Vamos aí de carona comigo, sinta-se à vontade. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Já aproveita, se inscreve no canal aí, como eu falei, dá uma olhadinha aí, compartilha e eu espero revê-los aí numa próxima. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.